O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Sabia! Vamos soprar a trompa! Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba.